Música O sapato é... foi foi dele! Olá, eu sou o Gabriel Nunes e estou aceitando o desafio do meu amigo Carlos Henrique e agora eu vou desafiar o Lucas Patinho. Espero que eu consiga vencer ele. Música E pé direito, a batida, golaço! Música Minha moça senhora! Música Perto à direita, na trave! Música Mandou o sapato é... foi foi dele! Música Mão... não é assim! Música 8 pontos, já passei meu amigo Carlos Henrique, agora eu vou acompanhar o desempenho do meu amigo Lucas Patinho. Música 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 Música